A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Queridos amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, na continuidade do estudo da obra Evolução em Dois Mundos, estamos no capítulo 18, intitulado Evolução e Destino. E nesse capítulo são feitas cinco perguntas a André Luiz. Os amigos sabem, essa segunda parte, ela conta de questões que são apresentadas a André. E essa questão de evolução e destino foi trazida à sua apreciação a seguinte questão. O mal está determinado no conteúdo do nosso destino? E a resposta é esta. Ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. E é interessante, meus amigos, que muitos irmãos creem nessa predestinação para o mal. E até muitas vezes usando a lei de causa e efeito. Falando assim, ah, mas se aconteceu essa questão com fulano, é porque ele mereceu, é porque estava no cabimento da lei. E com certeza estava, mas Jesus falou assim, o escândalo terá que acontecer, mas aí daquele, por intermédio de quem, vem o escândalo. E a gente observa essa lógica distorcida da lei de Deus em reuniões mediúnicas, em que muitas vezes o companheiro chega, ué, mas eu estou fazendo porque eu recebi, eu estou agindo assim, porque afinal de contas eu fui a vítima, estou dentro da justiça. Mas aí a gente coloca assim, a justiça existe, mas não há necessidade de nós sermos os agentes da justiça. Não há necessidade disso. Naturalmente, aquilo que necessita ser resgatado, aquilo que necessita ser ajustado, ele se eloar com toda a tranquilidade. Agora a questão é o nosso posicionamento diante dessas situações, né? Porque se a lei é do progresso, e se o mal é uma paralisação muitas vezes, né? É uma distorção, começa a ser uma incoerência a gente nascer predestinado ao mal. E continua André Luiz apresentando sua visão. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a aprovação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu, de conformidade com os débitos contraídos. Prevalece aí o mesmo princípio que vige para sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor, confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa. E se ele é apenas aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem em movimentos o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Entendamos, porém, que se perpetrou o delito passível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, o que apenas agravaria as culpas já formadas perante a lei. Então, a gente sabe que tudo é gradação porque tudo é educação. Se há um projeto educativo, com certeza, esse planejamento educacional ele é visto, no primeiro momento, na análise do educanto. Então, o educando, muitas vezes, é um malfeitor confesso. O que é isso? É aquela criatura que, ao longo de determinadas existências, determinadas experiências, ele cristalizou, ele refinou, vamos dizer assim, ele amimalhou a ideia do mal. É diferente daquele outro que é um aprendiz, que está começando e que, muitas vezes, comete o erro como na questão do ensaio e erro por não ouvir a consciência, pela imaturidade. É diferente as situações. E, nesse momento, o espírito desaconsciente, ele vai pedir esse gênero de trabalho, de luta, em que se sinta mais apto, mais adequado ao serviço do alto aperfeiçoamento. Agora, quando a criatura, mesmo assim, ela comete um delito passivo de uma dolorosa punição, ele não é internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que se desmande. E aí, a gente tem que observar, meus amigos, e pensar nos nossos sistemas eco-recionais. E a gente não precisa ir muito longe, nem sempre corrige. Muitas vezes, até pela junção de mentes desarvoradas, pela ociosidade, a que muitos, né, que o sistema oferece. A criatura, muitas vezes, ela vai se desmandando e vai sendo até autora intelectual de delitos maiores. Então, a gente tem que pensar muito. Nós temos um livro, já citamos em alguns programas, do nosso Deolindo Amorim, é Espiritismo e Criminologia. E é muito interessante, quando ele pensa, ele analisa, né, ele lança um olhar sobre essa questão, sobre esse nosso processo, que o objetivo é que seria correcional. Mas, muitas vezes, ele é uma porta aberta para o destrambelhamento daquele educando, né, daquele que está ali para ser educado. E continua André Luiz a nos dizer, é natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos a recidivas no erro que faliu, tanto maiores, quão mais extenso lhe tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a aprovação deve ser assimilada como recurso de emenda, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. Desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. A gente vê, né, o madraço é aquele preguiçoso, é aquele que não trabalha, né, o latrocínio é a questão do roubo, a dipsomania é a questão do vício do álcool, né, a meretrícia é a prostituição. Então, nenhum de nós nasceu para isso. E aí a gente pode nascer com tendências. Essas tendências podem existir em nós, por quê? Em função da gente ter enveredade em caminhos tortuosos em algum momento da nossa vida de espírito. Mas isto não quer dizer que eu tenha que fazer, né? Vamos pensar, a tendência é para a gente resistir. E nós sempre falamos, muitas vezes, a tendência é muito forte. Está difícil caminhar sozinho. Mas, queridos, a lei é de sociedade. Vamos pedir ajuda. Vamos trabalhar pela nossa melhoria. Vamos pedir ajuda. Isso será sempre muito bom, muito útil, é um momento de lucidez, movimento de lucidez, muito importante para a vida de cada um de nós. E continua André Luiz nos falando, padecemos, sim, nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno. Mas isso constitui a influência de nosso passado em nós, instilando-nos a tentação, originariamente toda a nossa, de tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. E é assim. A gente já se acostumou com determinados protocolos na nossa vida. Então, daí vem a nossa resistência à mudança. Mas quando a doutrina vai nos falando dessa possibilidade, dessa necessidade, a gente começa a querer experimentar o novo bom, o novo que está na lei do bem. Esse é o grande ganho que a doutrina espírita vai trazendo a todos nós. E sabermos que não estamos sozinhos nesse processo de mudança. E entendermos até que, muitas vezes, ela não vai acontecer no estalar de dedo. E aos pouquinhos que ela vai se efetuando para cada um de nós. Então, nós vamos agora para outra pergunta. Como eu falei, nesse capítulo, são apresentados, no capítulo 18, são apresentados cinco questões. A segunda questão é, qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive, como encarnado e como desencarnado? Então, quanto tempo um espírito mediano vive aqui encarnado e quanto tempo fica no plano espiritual? E André Luiz fala, a percentagem de tempo do plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estado recente que desfrutaram no corpo físico. Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior aquisição de virtudes por parte do espírito? Mais largo período desfruta na esfera superior para obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Então, a gente pode entender assim. Aqueles de nós que, na verdade, não temos ainda uma visão em termos do conhecimento, em termos da necessidade de adquirir virtudes, o caminho é esse. Fica pouco tempo no plano espiritual, e venha um tempo maior aqui, porque o nosso aproveitamento ainda é escasso. Mas à medida que a gente vai tendo a consciência do valor do conhecimento, do valor da vida espiritual, que a gente vai empregando o tempo na aquisição das virtudes, então, vale a pena ficar mais tempo no plano espiritual, que não é só a teoria. A teoria vai se convertendo em prática, em trabalho, em ação, em mudança, em mudança efetiva. Então, o espírito fica mais tempo no plano espiritual, e menos tempo, assim, e a reencarnação não precisa ser imediata, né? Essa questão da reencarnação imediata, certa feita, eu ouvi um benfeitor espiritual falar no Leão Deni, ah, fulano, ele deve reencarnar logo, porque ele não tem muita coisa a fazer na vida espiritual. E aí, vamos pensar que esse logo também é relativo, né? Porque o tempo, na vida espiritual, a contagem é diferente. Então, a gente fala, logo, às vezes, eu preciso na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, não. Muitas vezes são alguns poucos anos. E assim, amigos, estamos nós, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, neste programa de estudo das obras de André Luiz. Estamos no capítulo 18, da parte segunda, intitulado Evolução e Destino. E nesse capítulo, são feitas cinco perguntas. Amigo André Luiz, para ele dar o seu parecer. E nós, agora, vamos para a terceira questão que lhe foi apresentada. Poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? E ele responde assim, além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucitar os vários problemas concernentes à evolução do ser. Nós investigamos, nós procuramos, pesquisamos aquilo que tem a ver com essa nossa vida mais imediata, com essa nossa colocação, mais assim, de acordo com as experiências que a gente vive. Quando se está no plano espiritual, as questões evolutivas são prioritárias, claro que para aqueles espíritos que já estão aprendendo, seja através da dor, seja através do pensamento. Então, essa investigação humana é um material muito valioso, e ela vai elucidar o quê? Vários problemas. Então, é assim, determinados mecanismos de nosso, de funcionamento, vão ser analisados com mais clareza. Eu imagino, e aí eu fico pensando, como é que a psicologia nos planos superiores está muito avançada, muito avançada mesmo. Para esse entendimento, e esse entendimento, não só para lançar um fundamento teórico, mas para nos ajudar de uma forma prática no processo de melhoria, porque esse é o valor do desenvolvimento na vida espiritual. Essa é a grande transformação do ser para o melhor. E até porque as preocupações da vida material que nos ocupam enquanto estamos encarnados, naturalmente, é o grande instrumento para a nossa aferição de valores. Quando a gente está na vida espiritual, já há uma mudança. Uma mudança de visão, uma mudança é de ponto de vista. Então, tudo isso vai trazendo para o nosso raciocínio, para a nossa evolução, um movimento mais lento. Porque eu tenho como se fosse a distração da vida material, que às vezes distrai mesmo. na vida espiritual, não. Principalmente, esses espíritos que já entenderam o sentido da vida, eles não têm preocupações materiais. E aí, eles estarão centrados nessa ideia da evolução, nessa ideia do progresso, da identificação da lei de Deus, do autoconhecimento, de uma forma bem intensa e extensa. Nesse momento, é apresentada uma quarta questão a André Luiz. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente estagia. Então, é as formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia. e a gente viu isso durante todo o livro. Esse estágio, porque o princípio inteligente passou nas formas inferiores da natureza. E olha a resposta, ele diz, sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e a expansão dos valores evolutivos. Aqui, gente, André Luiz vai dando para nós uma visão acerca desse respeito ecológico. Tem muita gente que fala assim, mas isso é bobagem, não tem porquê. Observa só, tem espíritos, sim, observando, trabalhando em todos os campos da natureza, em todos os reinos, seja lá no reino vegetal, seja lá no reino animal, no próprio reino mineral, há um trabalho muito grande. Para quê? Já que ele se coloca nós são? Os agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Formação e expansão desses valores. Então, é aquilo que Paulo sempre fala, é o material, é o imediato para o espiritual, o imediato, o remoto. Então, não é a coisa pela coisa, que muitas vezes fica assim no nosso plano material, é observar os elementos da criação na ajuda ou dentro desse processo evolutivo do ser, do espírito imortal. Essa ferramenta que, quanto mais aperfeiçoada ela for, mais recursos ela dará para o nosso processo evolutivo. E aí, é lançada a última pergunta nesse capítulo 18. Dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Lembramos dessas ideias fragmentos, que é algo que antecede o pensamento contínuo, que na verdade é a base da formação da consciência, em que foi falado em capítulos atrás, da primeira parte. Então, a gente quer saber qual desses animais é que tem isso mais elaborado, mais próximo. E olha o que ele fala aqui. O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o moar e o cavalo como elementos de nossa experiência usual mais amplamente dotado de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. E aqui eu vou repetir, tá, gente? O cão e o cão é muito interessante que muitas vezes pelo olhar a gente entende que ele está nos entendendo, né? É muito interessante o cão, o macaco, o macaco, o gato também, o elefante, o moar e o cavalo, né? e no outro dia nós vimos uma reportagem falando sobre os moares, né? Que a gente muitas vezes acha que é muito inferior, né? E o jegue, a gente deprecia, mas falando, a reportagem falava na inteligência deles, na prestação de serviço, no auxílio, na evolução desse trabalho agrícola que é feito. Eles estão dotados de riqueza mental como introdução ao pensamento contínuo. Eu acho muito bonito que aqui ele fala dessa riqueza mental como introdução. Ainda não tem o pensamento contínuo, mas tem essa riqueza. E aí a gente começa a pensar bem nesse respeito que não é uma veneração, não é uma postura dogmática ou uma postura inconsciente, mas o respeito da gente ver os seres que estão em evolução. E aí vem o cuidado, o não é abandonarmos. Muitas vezes a gente faz isso com o animal doméstico, o animal vem e a gente pensa que é um brinquedinho, não é um brinquedinho, é uma vida para ser cuidada. E essa vida vai exigir cuidados que pesam no bolso, pesam no bolso, sim, o cuidado de um animal. E aí muitas vezes a gente tem como aquele bibelô, quando começa a estar defeito, a gente abandona. e a gente tem visto muito isso, abandonar na rua e muitas vezes abandonar em determinados locais, porque a gente não pode mais cuidar. Então a gente tem assim, não posso mais cuidar, é encaminhar a um desses setores que tem alguns que estão muito sobrecarregados, mas é melhor do que jogar fora. E a gente fica pensando assim, se fosse um parente meu, se fosse eu. Então nesse momento eu estou saudável, estou trabalhando, estou dando conta das questões da vida, estou produtiva. Mas eu gostaria que no momento em que eu me tornasse produtivo por uma doença ou pelo próprio envelhecimento, alguém me jogasse fora, me jogasse na rua. Eu sei que tem gente que fala assim, ah Deusa, mas aí é um animal, mas essa noção de respeito, a doutrina vai nos ensinando a ter por toda a natureza, que nessa obra evolução em dois mundos. Então, a gente vai tendo essa consciência dessa necessidade de nós respeitarmos a todos os estádios, a todos os elementos que fazem parte da criação. É uma necessidade nossa e será um prazer se a gente conseguir dar conta dessas questões. E se não conseguimos, a gente sabe que existem muitas ONGs, muitas pessoas que conseguem fazer, dar essa dignidade a esses seres que não fomos nós que criamos. Fazem parte da criação de Deus. E quando eu penso que tem espíritos e espíritos superiores que se dedicam a esse cuidado e até ao acompanhamento do aprimoramento desses princípios que estão ali, desse pensamento, dessa riqueza mental, a gente toma uma postura diferenciada. Então, essa mensagem, gente, essa resposta dessas cinco questões foram recebidas em Pedro Leopoldo no dia 22 de junho de 1958 através do médium Francisco Cândido Xavier. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.